Ação do Natovice, Presidente e Parlamento Nacional, Arão Nui Amaral, já foi assomado ao Presidente Tribunal Recurso de Olindo dos Santos e ao Parlamento Nacional, segundo a lei. Arão Nui até tem Timor-Leste, se a implicação boa, bem-he nação vizinho, Takao da Matan, da necessidade básica Timor-Leste, dependência macaz, da importação. Arão Nui, moça afirma, estou com a irã, na verdade, no Timor-Leste, se ia a suficiente ato sustenta a necessidade básica. O povo Timor-Leste e a fulangida, Carua Boa, não se dificulta lutar, bem-he na casa do refere, lá o tempo na rua. Começa, da hora primeiro, que se ataca na entrada e saída. Mas o problema é que não é que se ataca na entrada e saída, ou que não é que se ataca na entrada e saída, ou que não é que se ataca na circulação de produtos, que não é que se ataca na entrada e saída. O Timor depende do produto maior. Todo mundo tem algo que está se ataca no fruto, para prestar as necessidades básicas, Timor-Leste, e nem a fulangida, mesmo que não seja ataca na entrada. Também não é que não tem assunto, que não tem já não, mas não existe no ser em relação a perda, E o ensaio está prevê, para levar o ato na Alastra, quando há escola, há uma São Baraca que voltou, exemplo, para a escola, será, serviço, edifício público, será, será, outro parado, Além de ney presidente e Tribunal Recurso de Olímpio Santos, até tem Iessor Muto, presidente do Parlamento Nacional, discute quando o ensaio do Parlamento aprova o diploma ruma, ou de foto e medidas, banhira, moço, caso crime e atempo coronavírus, também é Timor-Leste. Além de ney, discute, moço, o ensaio do Parlamento Nacional, Belhaçai, resolução, cada diploma ruma, ato muda provisório e cultura timornean, e liu, banhira e maruma, mate, também caso coronavírus. Iessor Muto, presidente do Parlamento Nacional, Tambahalo, crime e ruma, polícia de liberta e ministério público, enquanto o ensaio do tribunal. Nação vizinha indonésia, ato ataca fronteira terrestre, onde o label é movimento. Tamba da Downey, coronavírus, afeta o nascido da indonésia, Ramoto Katus Ida Resen. Entretanto, o coronavírus no Bemoso e Wuhan, China, e a fim de dezembro, Tinangrin, Rua Sanolescencia, consegue espalhona, banheção, barca e Europa, no Ásia, inclui Indonésia. Totalema, afetado o se coronavírus e a nível mundial, quase marinho a tosida resen, no mate quase rinho nem liona. Fátima Pereira, Elugayo, Diamen.